Olá, pessoas! Tudo bem? Espero que sim! Hoje eu vou desenhar youtubers! A primeira youtuber que eu tô desenhando é a Julia Mindy Girl. Eu acho que o desenho dela ficou bem fefinho, mas eu deveria ter melhorado, né? Eu fui desenhar o macacão dela, eu não gosto muito do efeito de esfoque, então eu fiquei meio ruim. Eu tava pintando o cabelo, eu aprendi a pintar cabelo, finalmente, gente, que meu Deus! Os cabelos que eu desenhava ficavam horríveis, né? Mas tá bom, né, gente? Eu até gostei do resultado, fui deixando um ruivo ali e ficou bonitinho. Essa que eu tô desenhando é a Luluca, eu fiz ela porque eu sei que muitos de vocês assistem ela, mas eu não assisto muito, eu fiz porque eu tinha achado, eu achei que ia ficar bonitinho. Eu peguei uma referência de uma roupa dela pra ficar bonito, porque eu não tava sem ideia de roupa, porque tinha muitas roupas na minha cabeça, mas todas eram que ela sempre usava. O que eu menos gostei, gente, foi o cabelo, mano. Meu Deus! Mas não do cabelo em si, foi a pintura, gente, que não ficou muito bom. E esse desenho foi o mais demorado, gente, ficou assim. Agora essa sim foi a minha youtuber favorita, é a Gabileca, gente. Ela é muito legal e agora que eu percebi que a gente, que eu só faço as mesmas caras. Olha, gente, meu Deus do céu! Mas eu gosto muito da Gabileca, ela me inspira muito pra desenhar essas coisas, ela faz vários tutoriais e foi isso. Agora eu vou mostrar os ossos que eu sempre faço, que eu fiz nesse vídeo, vou mostrar. Aqui é a comparação de todos os ossos que eu fiz, mas, gente, tá igualzinho, né? E, gente, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve e tchau!